É um prazer falar com você novamente, Wellington, ABC nesse início de pré-temporada aí, tudo sendo bem intenso, ABC vai ter um pouco tempo aí de trabalho visando já um jogo importantíssimo no dia 7 contra a equipe do Souza aqui no Frasqueirão, que falar praticamente desses primeiros dias aí de trabalho junto com o novo comandante, o Rafael Lacerda. Boa tarde, realmente temos pouco tempo a trabalhar, mas eu creio que seja suficiente, né, tá chegando uma comissão técnica nova, jogadores novos e a gente tem, eu creio que 30 dias não é o ideal, mas eu creio que o ABC já tá começando a criar uma cara nova pra gente dar sequência ao nosso trabalho e fazer um bom ano. O Wellington, ali na série B, né, quando você podia ter uma sequência, acabou acontecendo a lesão, tirou praticamente o resto do campeonato todo, nos últimos treinos ainda da temporada passada, a gente já viu que você já tava voltando, como é que tá se sentindo hoje o Wellington, e em caso de resposta de você estar bem, você acredita que pra o começo da temporada agora, dia 7 contra o Souza, já tem condição de ir pro jogo? Já tenho condição e sim, já tô 100%, como você bem falou, no final da temporada desse ano, eu já tava treinando normalmente no campo, não junto com o grupo, porque tava querendo evitar choques, essas coisas, mas agora sim, 100% recuperado, graças a Deus, e dando sequência ao trabalho aí, logo logo já, na verdade já tô 100%, né, então já estarei disponível pro primeiro jogo do ano. O Wellington, o 2023, ele não foi com saldo positivo nem pra você, pessoalmente, profissionalmente, como também pro ABC, né, que acabou sendo rebaixado pra terceira divisão novamente. na sua visão, o que fazer de diferente em 2024, pra que as coisas voltem a ser, como em 2022, quando a ABC conquistou acesso, fez boa campanha, inclusive em Copa do Nordeste, enfim. Verdade, foi um ano bem ruim pra gente, né, nós sabemos disso, mas eu creio que esse ano, próximo ano, a gente tá construindo uma equipe boa, uma nova comissão, novos jogadores, e o que a gente precisa ter é uma mente focada nos objetivos do clube, né, a gente tem que vir pra cá, com o objetivo de fazer o nosso melhor sempre, pra poder manter o clube numa série muito melhor do que a série C. E o primeiro compromisso, então, é, já vai ser um jogo eliminatório pela pré-copa do Nordeste, classificatório também pra um possível segundo mata-mata, isso, de certa forma, também deixa o grupo um pouco mais focado, já pra começar a temporada, de fato, em alto nível? Isso, sabemos que o jogo é muito importante, além de ser o primeiro jogo do ano, sabemos que já é uma partida muito importante, né, que traz receita pro clube, e nós já temos que começar com o pé direito vencendo, passando essa primeira fase da Copa do Nordeste. E até pegando um gancho na pergunta do colega, né, Wellington, é uma sequência bem quente, né, pra equipe do ABC, tem essa questão da partida dia 7 contra o Souza, logo em seguida tem a estreia no Campeonato Portuguai, jogando fora de casa contra a equipe do Portuguai de Mossoró, todo mundo sabe que é muito desgastante essa viagem, e caso avance, dia 14 já tem o outro jogo pela Copa do Nordeste, é um início muito acelerado pra equipe do ABC, mas que pra vocês aí, com essa pré-temporada, dá pra tirar de letra? Isso, é, nós estamos trabalhando bem pra isso, né, esse início de temporada, a gente tá fazendo bastante treino de dois períodos, recuperando bem, se alimentando bem, e nosso objetivo vai ser esse, né, a gente ficar apto, 100% logo pra que esses primeiros jogos do ano, que são os mais importantes, pra gente fazer uma boa sequência e conseguir boas vitórias. Só pra concluir, Wellington, e o Tinho, né, chegou agora pra fazer a preparação de goleiros aí, você já tem trabalhado com ele, o que é que você conhece do Tinho, pra começar esse trabalho também pro ano que vem? Eu não conheço o Tinho pessoalmente, mas a gente já conversava antes, né, nunca trabalhei com ele, mas como ele já trabalhou aqui no clube, já é conhecido da casa, e junto aí a gente tá fazendo um bom trabalho pra dar sequência aí, pra gente fazer um bom ano.